Primeiro, eu gostaria de agradecer muito a esses dois fenômenos da música brasileira por esse convite maravilhoso que eu recebi e tive o prazer e o privilégio de recebê-los na minha casa, no Rio, lá no meu estúdio, onde a gente ensaiou algumas coisas e espero que vocês gostem. Assim, para mim é um acontecimento muito diferente, porque eu estou fazendo 40 anos de carreira esse ano, é um ano comemorativo e abri as minhas autorias, a minha obra, para que outros artistas pudessem participar também. E quando o Ricardo mandou e-mail para mim falando, eu falei, pô, que negócio legal isso, vamos lá fazer e aproveitar, matar a saudade de vocês. Muito obrigado. Você conhece a cara do violeiro? Então a primeira música é uma música chamada Bilhete para Didi, uma música que foi gravada um dos trabalhos dos novos baianos, foi feita pelo meu irmão, Jorginho Gomes, que é baterista, mandando um recado para um outro irmão que mora em Salvador, chamado Didi, e ele pegou o cavaquinho e fez uma música chamada Bilhete para o Didi. Mas o mais interessante dessa música é que, como nós não tínhamos dinheiro para comprar corda para o instrumento, só tinha uma corda no cavaquinho e ele fez a música toda em uma corda só. Você já reparou, Zé Quintal? Então, graças a Deus, hoje eu tenho seis, né? Dez. O Ricardo tem dez, né? E aí a gente vai começar tocando essa música. E aí Amém. 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 Muito obrigado.